Música Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Programa em alta está no ar, ó Falamos direto aqui do Jockey Club de São Paulo Tô comendo uma pipoquinha Imagine só, nós aqui vendo essa atmosfera apoteótica da cidade de São Paulo No Jockey Club, onde foi tudo preparado para exibir a maior tela de cinema em céu aberto do mundo E o evento acontece aqui na cidade até o dia 26 de novembro Com grandes atrações, muita coisa legal E é claro que eu vim curtir aqui esta sétima arte E apresentar este grande projeto na companhia de vocês Bom filme A sétima arte, de forma muito bem destacada Acontece num grande evento Patrocinado pela Shell aqui na cidade de São Paulo No clássico Jockey Club Bom, o lugar não poderia ser melhor, né? Com essa vista apoteótica da cidade de São Paulo As pessoas que são apaixonadas pelo mundo do cinema Podem curtir na maior tela do mundo Que é apresentada aqui na cidade de São Paulo É isso, Renato? Tudo bem contigo? Tudo bem, gente É isso aí A gente está aqui até 26 de novembro Com essa tela gigantesca Ela tem 325 metros quadrados Que corresponde à área de uma quadra de tênis inteira Ela fica na posição horizontal E imediatamente antes do filme ela se levanta E chega até a altura de um edifício de 4 andares Para vocês terem ideia Essa sensação dela se abrindo ao público Também cria uma emoção totalmente diferente, né? Totalmente única As pessoas batem palma para a tela Antes da gente começar a projeção O público já está em êxtase É um barato Como é um projeto bastante grandioso Como é que surgiu a ideia de trazer o cinema Ao céu aberto Tanto para São Paulo Como foi que aconteceu no Rio de Janeiro No mês de junho A gente conheceu esse equipamento na Suíça Porque ele foi fabricado lá São 4 telas únicas que tem desse tamanho E a gente imaginou essa experiência ao céu aberto Juntando ainda, depois do filme Um pouco de música Um pouco de alimentação Então aqui vira um programa completo Esse conceito a gente trouxe para o Brasil Você pode chegar uma hora antes Jantar, tomar um vinho Assistir o filme E depois ainda tem um show algumas noites Olha, você vai Inclusive vocês vão andar comigo agora Um pouquinho pelo circuito E vão sentir um pedacinho dessa sensação Deliciosa, romântica, nostálgica Que a DMAIS3 promove em parceria com a Shell Aqui na cidade de São Paulo O evento tem uma capacidade para quantas pessoas aqui? O Shell Open Air recebe 1.300 pessoas por noite São mil pessoas na arquibancada E 300 pessoas nas espreguiçadeiras Qual que é a experiência que as pessoas têm Depois de assistir um cinema ao céu aberto? Que não é nada usual nos dias de hoje, né? É, não é A gente está aqui vendo os prédios de São Paulo À distância Sentindo esse ar puro aqui do Jó Que é agradável Tem passarinho passando Às vezes passa um avião atrás da tela Então isso traz mais emoção ainda para o filme Mas o grande barato realmente é ver essa qualidade de imagem Essa qualidade de som E a programação que está muito legal Quantas sessões por noite, Renato? A gente tem normalmente uma sessão por noite Aos sábados a gente tem duas sessões E às quintas-feiras a gente tem dois filmes em uma sessão Hoje vai ter o Cube 1 e o Cube 2 na mesma sessão Uma oportunidade única de você ver os dois filmes em sequência Com todo o conforto que eles se prepararam para os seus clientes Me diga uma coisa Além dos shows, nós temos outras atrações A gente tem o filme, tem os shows E tem uma série de alimentações ótimas aqui Tem ótimos hambúrgueres, ótima pizza Tem tapioca Tem uma cave de vinhos aqui Com vinhos, desde vinhos mais simples, mais fáceis Até vinhos mais sofisticados Com lounges espalhados Onde você pode reunir os amigos, né? Bater um papo Tem gente bonita Essa é exatamente a ideia, né? Porque numa sala de cinema você entra Às vezes o seu melhor amigo que está do lado E você não encontra Aqui você faz amigos, encontra amigos Tem até algumas histórias de casamentos Que começaram no evento Aqui é aquela parada famosa do pit stop Se você conseguir tirar os dois pneus em tempo recorde Deixa eu ver o que a gente ganha Porque eu não sei ainda, vamos ver O que eu ganho se eu tirar em tempo recorde aqui? Você ganha um camarote no cinema Camarote no cinema? Esse é o carro do meu amigo Atila Abreu aí Qual é o tempo recorde na profissional? O profissional? É O que nós fizemos aqui foi 21 segundos 21 segundos Com abastecimento e duas rodas Com abastecimento e duas rodas E no... O convidados foi 42 segundos 42 segundos o convidados? 42 segundos Tá bom, né? Bom, tá bom Eu não vou fazer porque eu vou demorar um monte isso aí Não é fácil não, hein, gente? Eu já vi gente chorar aqui, ó Não é fácil não É pra profissia isso aqui Mas você pode fazer aí de forma gratuita Isso que é o melhor de tudo, né? Exatamente E aí, garoto Obrigado, viu? Olha que legal essa ideia Você não vai em nenhum lugar Mas dá pra mentir que você foi Tá vendo? Tira uma foto Olha lá África, fundo do mar Eu vou lá agora Só que fundo do mar com roupa não dá certo, né, gente? Ela tá num aquário, né? O aquário de São Paulo aí, ó Entendeu? Eu vou lá fazer a minha foto Vou escolher o destino Vou escolher o destino Nem escolher o destino Tudo bem? Paris, tudo bem? Paris, onde mais? Paris, Itália, Grand Canyon, Rio de Janeiro Paris, Itália, Grand Canyon Rio de Janeiro Ok, se eu pagar passagem, você vai junto? Com certeza Ai, que maravilha Cadê o dinheiro, meu Deus do céu? Mas aqui é de graça Aqui é de graça? A gente pode viajar sem pagar Então tá bom, então Aqui eu vou contar a história Não, ainda ganha 10% de desconto 10% de desconto? Quando você vai reservar o hotel no hotéis.com Olha que ideia boa Vamos lá, deixa eu fazer uma foto aqui Vamos lá, só esconder o segundo Ok Peraí, aqui aparece Vem cá, me acompanha aqui Pra você ver Aqui você escolhe o fundo O que esse fundo é esse? Vamos ver Vamos ver Que fundo Paris é romântico Mas Tem ali o Como é isso aqui? A Pisa Que é essa queda Torre de Pisa O Grand Canyon África Fundo do Mar Com o amiguinho Tubarão Eu vou na África Meu próximo destino de verdade Vamos lá O que você vai servir pra gente? Por favor, hein Olha lá Que venha, que venha Eu não posso beber, mas que venha Que sacrifício nesse momento Meu Deus do céu Rapaziada tava dando uma aula pra mim aqui De vinho Certo? Aqui Ganhei até uma taça já Personalizado Aí, ó O que eu tô tomando aí? Aqui é um vinho chileno É o corralilho Uma vinícola extremamente Corralilho Orgânica Orgânica? Nenhum tipo de pesticida Nenhum tipo de agrotóxico Colheita feita pela fase da lua Perfeito Saboroso Vai sentir o aroma mineral E o sabor Sabe tudo de vinho Sabe tudo O galão dos vinhos aqui Tá arrebentando no Jockey Club Hum, gostoso Faltou um peixe só aqui Faltou um peixe Hum Não é bom demais? Ó Tá tudo aqui, ó A céu aberto O maior cinema do mundo A maior tela do mundo, perdão R$25,00 na minha entrada R$50,00 Tem pipoca de graça Ganha chocolate de graça Tira foto de graça Pelo amor de Deus Tem o vinho E o vinho com preço muito bom Que eu já conferi aqui Tem vinho de qualidade boa A partir de R$70,00 Não é bom? Pra tomar Curtir com os amigos Obrigado, viu? Imagina Obrigado pelo vinho Obrigado, meu jovem Obrigado, meu jovem